Eu sou a Sandra Pereira, eu sou coach, educadora e palestrante. Com essa oportunidade que a Felipe L colocou, para mim é essencial, porque ele aprofunda, então estou vendo no curso que ele aprofunda as características, ele dá mais subsídios, ele esclarece uma série de dúvidas que normalmente o instrumento, às vezes, quando a pessoa não tem muita clareza das suas preferências, fica um pouco difícil de explicar. E com as facetas que o Step 2 traz, você consegue mensurar melhor e fundamenta as ações de melhoria, como a pessoa se comporta, por que ela se comporta daquele jeito, as dificuldades que ela tem para se relacionar. Então o MBTI é um frame, uma moldura que ajuda a pessoa a entender os caminhos dela. Ajuda no autoconhecimento e eu já estou super entusiasmada para usar com os meus coaches.